Fala galerinha, beleza? Rod aqui na área trazendo mais um vídeo para o canal E hoje vamos falar de um tema que bastante gente me pede nos comentários sempre Muita gente nova no WoW Tem sempre na compra da expansão Vem aquele bônus de botar um personagem direto no 100, direto no 110, direto no 90 Cada expansão que lança, eles sempre te dão a opção de colocar um personagem Direto no nível para tu começar a upar naquela expansão Isso eles fazem há bastante tempo Desde a época do Pandaria mais ou menos Então já tem aí algumas expansões que isso vem acontecendo O que eu recomendo que tu faça com isso, pessoal? Com base aí já em alguns anos, já viraram décadas de experiência no WoW Cara, você é teu primeiro contato com o WoW Essa tua vivência inicial é muito importante Para tu sentir como é que é o jogo Para tu começar lá nas primeiras regiões Tanto em questão de história, de lore das regiões Para tu se interessar pela história do jogo Pelo que acontece Pela tua própria classe O WoW no passado era muito mais centrado na tua classe e na tua raça Conforme tu pava Hoje em dia isso é mais aberto, mais genérico Mas ainda tem linhas de histórias legais nos começos da... Na temática no Vanilla, principalmente até os 60 E é interessante para tu conhecer o mundo, pessoal Hoje, por mais que tu não tenha ouro, não tenha armadura de herança Que são itens aí que te aceleram o desenvolvimento do nível Tu não vai fazer todos os mapas, tá? Tu vai fazer um terço, no máximo metade das expansões antigas E tu já vai estar no nível para ir para a próxima Porque é muito acelerado a frequência que tu ganha experiência Então, eu recomendo que tu guarde isso aí para um segundo personagem Pegue esse primeiro Upa certinho, mesmo que demore um pouco Aprende bem Inclusive, tu upando certinho Tu vai pegando habilidades de pouco a pouco Vai conhecendo as tuas especializações Vai vendo com o que tu quer jogar Daqui a pouco tu começa lá brincando com um monge E tu não gosta no monge Aí tu resolve lá no nível 30 Tu quer mudar lá para o teu bruxo Para o teu warlock Aí, sabe Se tu pegou lá um burst Um burst para o nível 100 E tu não gostou da classe Tu perdeu o burst, sabe? E aí tu conhece o jogo De uma maneira mais linear Como ele está desenvolvido Para ser apresentado para ti Tu chegou no nível máximo No caso agora 110 Depois 120, enfim, por aí vai Quando tu chegou no máximo Aí Tu bom Estou curtindo essa classe Estou jogando Mas Bah, eu upei um paladino Mas eu estou louco de vontade De saber como é que é o guerreiro nesse jogo Aí tu usa esse teu burst Para esse segundo personagem Porque tu vai pular toda essa etapa E tu já vai estar A 10 níveis aí De poder jogar já direto com ele E tu já consegue absorver Todas as habilidades que já vão vir nele Porque ele já vai estar lá na finaleira Já consegue absorver a armadura de entrada Que ele vai ganhar Etc Lembra esse pessoal aqui O caçador de demônios Começa no 98 E o cavaleiro da morte Começa no 55 Então já são personagens Que começam por serem Hero class Classes heróis Elas já começam com o nível avançado Então a partir do momento Que tu pôr o teu primeiro Esses dois já estão Aquele tanto mais perto De tu chegar no nível máximo Eu upei todos né pessoal Para fazer os guias E para vocês Então Eu sinceramente Assim Minha recomendação É que tu guarda Esse cara aí Para depois Upa um personagem Acerta ele Vai com calma Tá pessoal Ou ele é um jogo assim Diferente Para quem não vem do MMO Para quem só jogou RPG offline Para quem joga Sei lá FPS Que seja Sabe Ele é um jogo um pouco diferente Porque Upar É só os meios Para um fim Né pessoal Muitos jogos de RPG Tu vai upando Enquanto tu completa a história No WoW não Tu chegou no nível máximo Da expansão É aí que tu começa Ir atrás de masmorra Ir atrás de raid E realmente conhecer O mundo vivo Do jogo Então É nesse momento Que tu vai se identificar E é aí que tu pode pegar E dar um burst Para um próximo personagem Um segundo personagem Que tu vai fazer Que tu já vai ter Aquele tanto mais de apoio Pelo teu próprio conhecimento Que tu adquiriu Upando aquele primeiro Se tu vai direto ao ponto Às vezes tu vai perder Muita coisa lá Tanto de história Quanto de evolução Da tua classe Que pode te fazer falta Ou pode te fazer Tu ter que se esforçar mais Para absorver a coisa Se daqui a pouco Tu quer jogar direto Já com um amigo O teu amigo O teu amigo Já está no 100, 105 Tu quer acompanhar ele Tiver alguém assim Para ir te orientando Te dando as dicas Vai lá Mas saiba que tu está Dando um passo Um pouquinho maior Do que a perna no começo Então pode ser Que tu pene um pouquinho mais Para absorver o fio da meada Lá no início Depois Pega o jeito Vai embora É tudo uma questão De prática na vida Mas vocês me pediram Minha opinião Então aí está ela Dúvidas que possam ter ficado Deixa embaixo nos comentários Se inscreve no canal Se ainda não está inscrito Deixa o teu gostei Isso ajuda a gente Demais a crescer com o canal E até a próxima galerinha Valeu Um abraço